Nós temos que defender Lula, porque defender Lula é defender a trajetória da classe trabalhadora. Lula vale a luta. Nós estamos fazendo essa campanha mundial solicitando a adesão das mais expressivas lideranças sindicais do mundo todo para que participe dessa campanha junto conosco. Lula vale a luta. Para os trabalhadores da Argentina, para os docentes da Argentina, é um exemplo de luta e é um exemplo de luta. Nós estamos com Lula porque ele nos ensinou o caminho da liberação do nosso povo. Fizemos a perseguição política contra Lula e reivindicamos seu exemplo de luta em defesa dos trabalhadores. Nós estamos aqui na Indonésia com companheiros da Índia, de Malásia, de Vietnã e queremos expressar nosso apoio ao companheiro Lula que está sendo perseguido neste momento no Brasil. Viva Lula! Viva Lula! Lula lá! É a gente Viva Lula! Viva Lula! Valeu a espero! Viva Lula Lula! Viva Lula! Deu primeiro voto pra fazer... Brilha, bai, a nossa estrela! Viva Lula Lula! É a gente Kirilha Lula Lula! Valeu a espero! Viva Lula Lula! Viva Lula Lula! Nós estamos com vocês todo o caminho, nós estamos fortes, Lula. Essa luta com os movimentos de esquerda na região. Ele quer inhabilitar ao presidente Lula que seja candidato nas próximas eleições, porque é um verdadeiro ganador. Por isso, eu chamo a atenção, a todos os brasileiros, que nos ponemos em defesa da democracia no Brasil. Nós estamos com o Brasil, também uma crise de defesa da nossa democracia. Os setores conservadores, os ministérios e os grandes conglomerados de comunicação, para prescindir o exército de Lula e seus familiares com uma campanha sólida de mentiras e acusações de seus próprios. Eu me chamo Aresti Mezoud, eu sou o secretário-geral da Organização da Unidade Sindicale Afriqueira. Música 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 Presidente Lula, você tem sido um campeão de trabalhadores por décadas, e você tem inspirado trabalhadores all over the world. Eu quero que você conhece que neste momento, que você está sendo atacado do Brasil's right wing, apesar de todos os gains que você tem feito para trabalhadores, que eu apoio você. Lula, work, fight! 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 Lula, work, fight!